Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser ensinando como fazer a borda camuflada na fibra de vidro, que é aquela pontinha branca que deixa o alongamento com aspecto mais natural. Então já deixa o joinha e vamos lá. Vou começar empurrando a cutícula para não ficar nenhum gel grudado nela e depois causar descolamento. Depois de empurrar a cutícula, vou usar a broquinha PM85 para lixar a superfície da unha. Com a broquinha dá para fazer o lixamento bem de leve, somente tirando o brilho sem danificar a unha natural. Tira o pozinho que ficou do lixamento e passa o prep para higienizar e proteger essa unha de micoses e agressores externos. Espero o prep secar e passo o regulador de pH para estabilizar o pH dessa unha e provocar ressecamento. Secou o regulador, vou passar o primer sem aço nessa unha e ele vai agir como um adesivador, promovendo a fixação das próximas camadas. Passei o primer, vou fazer a capa base. Pego um pouquinho de gel e passo por toda a extensão. Passei, agora levo para a cabine por 30 segundos para secar. Saindo da cabine, vou depositar um pouquinho de gel na extremidade dessa unha para fixar a fibra. Essa etapa não leva na cabine. Venho com a fibra e fixo no gel. Já ensinei como eu arrumo minha fibra e aplico ela. Vou deixar o vídeo nos cards para quem tiver dúvida. Fibra fixada, eu vou trabalhando com ela com o palitinho, até ela ficar toda aderida. Para você saber se ela está toda aderida, é quando você percebe que ela está toda transparente. Depois que ela estiver completamente aderida, vou abrir ela até os cantinhos. Assim nossa curvatura vai ficar certinha. Agora eu levo para a cabine por 30 segundos. Saiu da cabine, vou cortar o comprimento que eu desejo. Cortei a fibra, agora vamos fazer a pé curvatura. Para isso eu vou usar o gel hard da volha e passar em toda a extensão, principalmente na fibra que ainda está seca. Vou passando o pincel para lá e para cá, para não ficar nenhum espacinho sem gel. Feito isso, vou levar para a cabine por 4 segundos. Saiu da cabine, curvo imediatamente essa unha com a pinça para moldar a curvatura. Não precisa apertar muito, pode ir abrindo e fechando a pinça. Depois de curvar com a pinça, coloco a presilha para fixar a curvatura e deixo esfriar por uns 3 minutinhos. Tiro a presilha e agora vou fazer a borda camuflada. Para isso eu vou usar o gel branco da volha e passar somente na borda livre. Depois de passar, eu levo para a cabine por 30 segundos. Saindo da cabine, coloco a presilha para reforçar a curvatura. Depois de esfriar o gel, posso tirar a presilha e fazer o ponto de tensão. Nessa etapa eu estou usando o Classic Pink da volha, porque ele é um rosinha bem de leve e ele não vai cobrir a nossa borda. Coloco uma bolinha de gel e vou trabalhando com esse gel primeiro pela área da cutícula e depois por toda extensão, somente flutuando com o pincel sobre o gel, sem encostar na unha. Se precisar, pego um pouco mais de gel. O importante é não exagerar para não escorrer o produto na cutícula. Viro o dedo para nivelar o gel no centro da unha e se tiver irregular, posso ir acertando com o pincel. Viro novamente e levo para a cabine por 30 segundos. Saindo da cabine, coloco a presilha e levo novamente por mais 90 segundos. Depois de esfriar o gel, posso tirar a presilha para começar o lixamento técnico. Passo um papelzinho com o prep para tirar o goma do gel. Vou começar lixando pela ponta para deixar a unha bem retinha. Lixei a ponta, vou lixar a parte de baixo, que fica um bico porque a fibra foi aberta para os lados. Lixo até acertar bem essa parte. Depois de lixar embaixo, vou lixar as laterais. Com a lixa deitada para a unha não ficar reta dos lados. Vou lixando até ela ficar bem nivelada. Lixei uma lateral, vou lixar a outra da mesma forma. Depois de lixar as laterais, vou lixar a área da cutícula, fazendo um movimento semicírculo com a lixa de um lado para o outro. E por fim, vou lixar a superfície, jogando a lixa sempre para o centro da unha. Fazendo assim, ela não vai ficar quadrada. É importante ir sempre olhando para ver se está ficando uniforme em todas as partes. Finalizado o lixamento com a lixa banana, vamos lixar com o motor. Começando pela cutícula com a broquinha PM718. Tirando qualquer gel que possa ter ficado nessa área. Limpo com a escovinha o pozinho que ficou no lixamento. Agora vou evidenciar a curvatura. Para isso, vou usar a broquinha PM85. Posiciona ela quase em pé, para lixar somente a pontinha do alongamento e não a estrutura. Curvatura evidenciada, venho com a broquinha barrel smooth para nivelar a superfície. Superfície nivelada, vou usar a lixa buffer para lixar e tirar os poros. Deixando essa unha bem lisinha. E prontinho. Está finalizado o lixamento técnico. Agora passo o primer sem ácido na cutícula para selar essa área. Secou o primer, já posso vir com o top coat e finalizar essa unha. Passei o top coat, levo para a cabine por 30 segundos para secar. Saindo da cabine, vou passar o hidratante de cutícula para hidratar essa área que sofreu ressecamento durante o lixamento. E pra você que chegou até aqui e quer dar um passo além, tem um curso completo que eu fiz ensinando passo a passo todas as técnicas de alongamento em fibra de vidro. Então, dá uma olhadinha no link da descrição para conhecer. E está prontinho o nosso alongamento com borda camuflada. O que acharam? Deixem nos comentários se tiveram alguma dúvida, que eu vou estar respondendo todas vocês. Deixem um joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.